Me vejo aqui no meu quarto, eu não consigo dormir Paro em frente ao espelho e tento me refletir Pego o meu celular e não consigo escrever Uma mensagem de amor para enviar pra você Sei que você tá sofrendo, mas não dá o braço a torcer Sua amiga te falou, que me viu no rolê Não tenho olhos pra outra, e você sabe porquê Nos momentos mais difíceis, só tinha eu e você Para de fingir que não me nota, sei que tu me gosta Que as vezes tenta esquecer, mas quando o amor é de verdade Que não tem maldade, você não consegue esconder Para de fingir que não me nota, sei que tu me gosta Que as vezes tenta esquecer, mas quando o amor é de verdade Que não tem maldade, você não consegue esconder Consegue esconder Me vejo aqui no meu quarto, eu não consigo dormir Paro em frente ao espelho e tento me refletir Pego o meu celular e não consigo escrever Uma mensagem de amor para enviar pra você Sei que você tá sofrendo, mas não dá o braço a torcer Sua amiga te falou, que me viu no rolê Não tenho olhos pra outra, e você sabe porquê Nos momentos mais difíceis, só tinha eu e você Para de fingir que não me nota, sei que tu me gosta Que as vezes tenta esquecer, mas quando o amor é de verdade Que não tem maldade, você não consegue esconder Para de fingir que não me nota, sei que tu me gosta Que as vezes tenta esquecer, mas quando o amor é de verdade Que não tem maldade, você não consegue esconder Consegue esconder Você não consegue esconder DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas